O cabra já comprou a junta de garrota e já está indo embora. É assim. Os cabra comprando e indo embora. E agora tem muita gente na feira. Por isso que eu fiz questão que você viesse. Amanhã tinha pouca gente, mas agora tem muito. Nós compramos um bolinho de gola aqui da mulher. É bom que só isso. Eu vou comprar. Aqui, a feira está mais grossa. Está vindo gente de São Paulo, de Campinas. Está vendo? E do Brasil também. Aqui do Brasil. Tem gente do Brasil aqui. Aqui tem gente de Campinas, de São Paulo aqui. Isso aí? E cabe gente do Brasil. O que eu achei mais interessante é que tem gente do Brasil. Serra Talhada. Brejinho. Santa Luzia na Paraíba. Aqui tem comida da boa. Cadê o Sarapatel? Cadê o Sarapatel mesmo para eu ver aí? Eita, o Sarapatel você acabou. Mas rapaz, mas a senhora faz pouco Sarapatel. Não, fiz um monte, fiz uma panela cheia, mas o povo é atrás. Tem que aumentar na próxima. É, tem que aumentar mais. Você está vendo que não dá para quem quer. E o que é que lhe dá essa panela ali? É, isso daqui é carne. É carne. É frango? Frango. Galinha de capoeira é de tenhão. Galinha de capoeira é muito difícil porque é difícil vender. É. Porque é mais caro, né? É. Você compra uma galinha e é cinquenta reais. A matéria prima é mais cara. É. É cinquenta reais uma galinha? Cinquenta reais. É. Aí não dá para você apurar. Essa galinha não tem os ovos de ouro, não? Eu acho que ela tem. Aqui é caro. Viu, seu Zé? Galinha é cara aqui. Eu sou Vicente. Vicente. Lembro que eu lembro o nome da cidade. Com certeza. Agora eu vou lembrar. Oi. Aqui, Marco. Olha o galo aqui. Ah, sim. Aí, ó. O Marco estivesse aqui, ele come. O Marco gosta de asa. Mas é cozido. Ele não gosta de asa. São tudo comércios que foram fortalecidos e outros que foram inventados agora. Né? Depois da feira. A feira está hoje com quinze. Quinze dias, né? Quinze dias. Ela não fez mensário ainda. A feira não fez mensário ainda. Agora o melhor está ali, ó. O melhor. Olha, ali é que é o lugar bom. Sim, mas gerou um comércio de motos também. Ah, também? Também. É comércio de moto, de carro. O cara troca o boi na moto. Olha, está vendo? Uma cachaça aqui. Ninguém é de ferro, né? Tem que ter esse pontinho aqui. Com o tempo eles vão se organizando. É que ele, não tem que ter tido. É que ele vai ter tido. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai. É. Oi, oi. Oi, oi, oi. Ô, gada, oi. Oh, eira, boi. Cadê que está a jerga? O limão aqui, com o mamão. Eita! Isso é o passa-raiva Mamão Quando tiver com raiva Pode comer o mamão que passa-raiva, viu? O pão sem água produtos As galinhas eram aqui, não tem mais não Terminou? Cadê a da Géga? Era aqui Mas não, ele tá ambulante Tava aqui quando a gente veio E ela não tava aqui Isso aqui tem gente de tudo quanto é região Ei, tu não viu esse cavalo que tá com as galinhas aqui, não? Não, da Géga, era da Géga Boiadeira aí? Gava de gado Boiadeira essa aqui é o bagulhão É, olha aí Cadê? Olha os boiadeiros ali Todos são boiadeiros Aqui é uma festa Olha os boiadores ali A sombra de vocês Olha Eu não tô vendo, é o cabra da galinha Olha como tá linda a feira Já vendeu tudo? Já Ei, aqui vende tudo Manda fazer aqui, afinal de feitinho aqui É fazenda de onde? É de mil É de onde? Tá aqui mesmo Tá aqui mesmo A de São Paulo A de São Paulo É Por isso que eu vi uma placa de Campinas ali Era bem a sua Do seu carro Campinas Valeu Aqui Aqui Aí poetas Poeta aqui Não tô vendo Se não derrava seco É bem duende Doendo Não está legal a feira? Então daqui a pouco Daqui a pouco o povo Ficou centro mais lá no centro Porque ninguém é de ferro Ou não tem forró não Vou ver se eu trago Pelo menos uma caixa de som Depois das novas Eu vou para ali E dou uma tocada Achaço Vamos lá É porque ele levou para lá É o mesmo Ele disse que era o mesmo Tem três galinhas Um galinha e dois frangos É Tem uma galinha Tem uma mais pesada Uma meio amarelada Sim Oxê ainda chega Eu estava procurando para lascar Vamos negociar agora Olha a galinha Mas essa galinha é de granja Não Essa daqui Essa daqui é de granja? Sim É Essa pedreja é não? Não é nada Estou dizendo que não é Quantas galinhas? Quantas galinhas? Três galinhas Três Três Eu vou te dar uma Eu gostei dessa Eu gostei dessa Gostou dessa? Se você não tiver ponto Para levar com recebe É o divórcio e comprar Que é conhecido aí Se você não tiver ponto Pode levar com recebe Quanto custa as três? Diga aí É 150 das três Não, vamos negociar rapaz Vamos negociar? Não, está negociando já Não, está aqui 150 das três Isso aqui é branco Não, isso é da galinha mesmo Negalinha, isso é frango ainda Ela é duas Não pode vender com mentira não Porque ela tem que vender sempre Eles me conhecem É tudo novinho Negalinha vem lá Isso é frango ainda A verdade tem que dizer a verdade Ei, tu Boa rapaz galinha Estou com uns 50 aqui Já estou dando uma aqui Por acaso Tu não tem Tu não tem pix Ou Tu ainda tem pix? Tem não Tem mais não, né? Esse é um canhão Fui estornado Não tem elzinho aí Eu acho que eu tenho daqui A gente leva as duas Se você não comprar as galinhas Eu pago aqui Eu vendo as galinhas 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 Pouco Ô Vicente Não vai depois Não vai sair Não vai sair Mas lá não tem que tirar Depois vai lá no sinicado Depois vai no sinicado E deu outra ali São três Tem galinha boa Entrega outra Olha aí Ela está comprada aqui As galinhas Agora macho Eu não quero não Não quero não Não é tudo sendo Aquela Eu macho não quero não Lá tem quatro galas Como é que eu vou fazer? E ainda tem eu Eita Acabamos com o comércio Acabamos com o comércio Quebramos aqui o comércio Agora está bonito o galo Viu mano? Mas tu tem galão É Aqui Aqui da jega aqui É um franguinho bom É um franguinho bom É o famoso da jega aqui O zagueirão É o zagueirão Dos prazeres Dos prazeres É dos prazeres Olha o galo bonito aí É para criar Isso aqui é para botar ovo Eu comer Mas esse é o primo né? É primo Valeu senhor Valeu Esse é o corpo direto E é? Olha a qualidade desse borreguinho Olha Isso está no jeito Tá Obrigado Valeu Bora Bora Não pode perder um minuto não Só morro Tem que ser andando e E faturando Cada viagem tem que ser aproveitada Porque É custo É despesa E os vídeos tem que ser assim Aproveitando as viagens Já que não tem retorno Você tem que fazer os vídeos Olha você tem até mil verde Olha o milhão A mulher do milhão aqui Mais o homem Esses cabas Esses cabas Esse cabas Tem apurado dinheiro Viu? O que é que está fazendo com o dinheiro hein? Aí é Olha meu filho Aqui ó Pra vender o milhão aí Vem esse do milho bom viu? Estou aqui Olha o milhão O milhão aqui Já foi embora o milhão O limão e a rumã Agora eu vou ficar bom na garganta Não vou? Terce eu volto de novo Tega mais rumã Aqui Os famosos Tá chegando comprador agora de gado Tá vendo? Quer dizer Aqui Está o começo da peste Todo mundo está vendendo Viu? Ei! Vamos botar a mão com esse furo Que é caco de vinte só Olha, olha aqui é na fila O povo comprando na fila Aqui tá tudo na fila aí Mas bom, começa, começa aqui na fila Aqui tudo que eles botam aqui Vem tudo, tudo Então, o que é que você tá perdendo em casa Que não tá vindo pra feira? Não é? Tá perdendo de contribuir com a feira E de perder essa multidão Os amigos que você tá aqui, ó Tem gente de todo canto Você vende tudo aqui que você trouxer Acaba, chega com o enrumar Eu comprei logo tudo Acabei logo que é ruim pra garganta Eu tô rouco Chegar em casa Se não se vir pra garganta Serve pra fome Olha aqui, comércio de moto Aqui é, todo mundo faz só uma apuradinha aqui É assim que o negócio vai Vai, muito bem É Nós não podemos perder a chance Olha aqui Olha como Vamos voltar mais um pouquinho Vamos voltar mais um pouquinho Já tô indo embora Viu? A firminha parte Quanto é o bolinho de goma? É assim o pacotinho É a como? Cinco reais o pacotinho Segura aí, fica aí mostrando Paradinho, viu assim, ó Ah, sem paradinho Que tá filmando É assim, a bestarada Tá vendo, não? Olha assim, ó Que tá filmando Olha aqui, bolinho de goma Cafézinho com leite Eita Eita Vem, tá fiota também Tem? Tem Tem doce de leite Doce de leite Mas não tem rei pra distribuir Mas tem pra receber Olha aqui Olha lá, não tem hospital, não A semana passada Pra quê, rapaz, senhora? Tem muita queda pra ali Quatro Quatro Assim, filmando ele, rapaz Quanto é o dinheiro Vai vendo o local dele Deixa eu ver Hoje, fiz hoje Ah, veja, vocês já saíram com o bolo na mão Ó, guardando o bolo na mão Uma coisa, ó Aqui é desse jeito O cinegrafista é o contrato no meio da rua, assim Aqui, ó Vamos lá, eu cheguei com as galinhas Aí, chegou com as galinhas, ó Já levamos galinha, arrumamos Bolo, doce Muito bom o bolinho de goma Eu vou levando o resto Olha aqui Mais grossa, ó Dona Leny Salminha Não era? O porro, né? Mas o teu não é de borracha Tem um plástico aqui Tem um plástico Tá bom Se cagar, não é Vamos embora Valeu, gente Um abração Até terça Tchau 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 Tchau